Com tradição de mais de três décadas, o Marieta Café é sinônimo de comida fresca e saborosa. E se tem uma coisa que eu adoro quando eu venho ao parque shopping, é fazer um lanche por aqui no meio da tarde. Com serviço de buffet no almoço e a la carte no jantar, a casa é conhecida também pelos seus clássicos sanduíches naturais. E o que falar das opções servidas no pão tiabata? Para ficar melhor, só mesmo com um dos sucos especiais ou terapêuticos daqui. Ah, quem escolher o chá de hibisco não vai se arrepender. E para os amantes de doces, a seleção é de enlouquecer. Mas se vier em grupo, não tem problema. É só pedir uma das pizzas de massa super crocante e sabores incríveis para dividir com a galera. Marieta Park Shopping, vem curtir esse sabor com a gente! Marieta Park Shopping